Continuando nosso curso rápido aqui de AutoCAD, na aula anterior eu estava ensinando o comando offset e fiz essa planta baixa, por incrível que pareça, isso aqui não é uma camisa xadrez, um pano xadrez, não é não, isso aqui é uma planta baixa, só que eu ainda não dei uma lapidada, eu falei que ia dar uma lapidada, então primeiro, para poder fazer essa lapidada na planta, eu vou ensinar para vocês mais um comando, muito importante, comando trim, esse comando, você vai teclar tr, olha lá, já aparece selecionado trim, enter duas vezes, enter, enter de novo, agora eu vou dar a lapidada que eu falei, vou apagar aqui, aqui, vou apagar aqui, aqui, está vendo? vocês já vão entender como vai ficar, vou apagar aqui, aqui, que eu falei que tinha um quadrado aqui, aqui, que era um quartinho pequenininho, com 100, que depois eu vou mostrar se está com 100 mesmo, se vocês lembram do vídeo anterior, vou apagar aqui, essa linha, essa, vou apagar essa, essa, está sem porta, eu não coloquei porta aqui na planta, vou apagar essa, 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 agora eu vou apagar essas linhas aqui, eu vou clicando na linha que eu quero, ele vai apagando, ele não apaga a linha toda, ele apaga só de um ponto a outro, ele vai apagar só esse, pode ver que fica até transparente, vou clicando aqui, apagando, e esse aqui, isso aqui ela não apaga, isso aqui é um exemplo, ela não apaga, ela só apaga cruzamentos, aqui não está cruzando, está só encostado, não está tendo um cruzamento, vocês já vão entender, vou apagar essa daqui, não faz parte, nem essa, vou apagar essas linhas aqui, vocês vão entender o que eu estava falando naquela outra aula, pode ver, eu vou clicando, linha por linha, vou apagando, epa, aí, às vezes você clica fora da linha, aqui ela não apaga, também não, pode ver que aparece uma bolinha com o negócio, ela não apagou, mas depois eu já mostro como apaga, aqui, pode ver, já vou mostrar o que fazer nesses exemplos, aqui ela apaga, porque está cruzando, está vendo, tem uma linha aqui, elas estão se cruzando, aí por isso que apaga, quando não se cruza, ela não apaga, aqui, aqui, agora eu vou mostrar, aqui também, esse pedacinho, agora aqui eu vou dar um esc, dou um esc, é só clicar normal, ele vai apagar essa linha inteira aqui, dou del, aperto del, mesma coisa aqui, del, mesma coisa aqui, del, aqui del, selecionei, del, você viu com o comando trim, eu limpei, eu falei, tinha um quadrado menor aqui, com 100, um quartinho com 100, 100 por 100, e o outro quartinho aqui, 250 por 250, será que está? Vamos provar aqui, se está ou não, eu achei o centro, onde fica esse triangulinho, cliquei, estou puxando, tem 100, dessa parede a essa, tem 100, esse quarto aqui por dentro, não por fora, aqui é a espessura da parede, tem 20, vou dar um esc, de novo, vou pegar a reguinha, vamos ver aqui, peguei aqui no centro, no outro centro, 100 também, eu prometi, um quartinho pequenininho com 100, e um quarto maior com 250, será que está? Achei o centro aqui, cliquei do outro lado, 250, vamos ver, aqui também está quanta distância, 250? Olha lá, 250, essa distância daqui até aqui, 250, e aqui é o espaço, que eu falei, a área livre, que eu falei aqui, a sobra da planta, fiz esse quarto e esse quarto, a planta abaixo, não coloquei janela, não coloquei porta, não coloquei nada, foi só para mostrar esse comando aí, o trim, depois que eu usei o comando anterior, offset, ficou aquele monte de confusão de linha, parecendo uma toalha xadrez, aí depois que eu falei para vocês, eu ia lapidar com o comando, eu ia dar uma lapidada, e para fazer essa lapidada, eu usei o comando trim, vocês viram aí como é fácil usar esse comando, e mesmo em alguns pontos que o comando não funciona, é só você dar ESC, selecionar e apertar DEL, que você apaga aquelas linhas indesejadas que sobraram, que você não conseguiu apagar com o comando trim. Pronto, mais uma videoaula aqui, espero que tenham gostado, já está vendo já, sem querer, só mostrando os comandos, sem querer já está tendo forma aqui, de uma planta baixa. Agora, até o nosso próximo encontro aqui, mostrar mais comandos aqui, para vocês aprenderem a construir sua planta baixa. Até a próxima videoaula.